Olá, bom dia! Um excelente dia pra você. Eu sou Priscila Rangel e o Agro Nacional já está no ar. Nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. E essa semana a gente segue falando sobre os cultivos da região norte. A jornalista Cissa Ramalho, no Repórter Rural, mostra como a laranja se adaptou bem ao solo dos estados que formam a Amazônia. Vamos falar também como funciona o tratamento da madeira e conhecer o impacto do uso da tecnologia na produção agrícola na integração com a floresta. Vamos mostrar ainda como o produtor está fazendo para se preparar para a escassez de água. E tem mais! Um casal faz sucesso na internet com suas experiências no campo. É o Agro Casal. Olha que programa imperdível! Fica com a gente, o Agro Nacional está só começando. E hoje nós vamos continuar pela região amazônica para conhecer o polo cítrico do lugar. No inverno ou no verão, a qualidade de laranja é a melhor possível. A jornalista Cissa Ramalho nos mostra o laranjal no norte do Brasil. É a segunda reportagem da semana do nosso Repórter Rural. Hoje nós vamos falar disso aqui, ó. Conhece? O brasileiro adora. E aqui na região de Capitão Poço, ele é um pouco mais doce. O que é disso, seu Hélio? Eu atribuo isso ao clima, né? Ao clima da nossa região, ao solo. E além do clima ser um clima tropical, um clima muito bom. Então, a laranja, ela se adaptou muito bem. É a prova disso aí, né? E nós, juntando o clima com o solo muito fértil, o solo muito bom, aí nós temos um resultado muito bom. Nossa laranja aqui, ela vem. Ela vem sendo conhecida de longe. O comércio dela já está indo muito longe hoje. E graças a Deus, nós já temos até uma fábrica na nossa região. A laranja, tanto faz ser no inverno, como no verão, todo o tempo ela tem uma aceitação muito boa. Uma qualidade muito boa. Um suco muito bom. Um doce diferencial. E nós temos grandes produtores também na nossa região aqui. Região aqui em Capitão Poço, uma região ciclo-vizinha, né? O Polo Cítrico. Capitão Poço é o maior produtor de laranja da região norte, né? Do Brasil? É verdade. E ele é isso mesmo. A região que ele compõe o Polo Cítrico é em Capitão Poço, né? Mas nós temos uma cidade vizinha, mas que o comando mesmo maior é de Capitão Poço. Aqui na sua terra o senhor tem quantos pés? Nós trabalhamos hoje aproximadamente com 10, 12 mil pés. Só de laranja? Laranja. Mas eu vejo que também tem outras... Outras culturas. Isso. Outras culturas. Ah, porque a gente, nós somos um produtor familiar e aí a gente, e eu sempre procurei trabalhar com a diversidade. A diversidade, ou seja, eu trabalho com a laranja, o limão, que é esse aqui, ó, o limão taiti, né? Nós temos quatro, uma tangerina própria da nossa região, que chama ela de tangerina milharina. Então nós trabalhamos com a pimenta do reino. Eu sou de Alagoas, né? Tem poucas pessoas de Alagoas aqui, poucas famílias. Mas eu sou uma delas. E aí nós viemos pra cá tem aproximadamente 30 anos. E aí estamos trabalhando. Viemos por falta de terra lá na nossa região. E hoje aqui você consegue com dificuldade, porque a terra que você resolveu não tá muito barata, mas você consegue terra com menos, com mais facilidade, né? Quando eu vim pro Paraná, na época eu fui pra área florestal, né? Mas há 20 anos, 20, mais um pouco de 20 anos, eu tô na área cítrica. Quando eu iniciar a cítrica, eu iniciei pra fazer um teste, porque eu tinha uma curiosidade. Eu plantava laranja no fundo do quintal. Mas aquela laranja no fundo do quintal, eu queria saber se eu podia produzir numa escala maior, com a qualidade melhor, com a aceitação melhor, e assim eu consegui. Nós hoje aqui dependemos disso aqui, 11, 12 famílias, mais ou menos, direto, né? Que é a minha família e mais 10 que trabalham diretamente comigo. Diretamente funcionários, pessoas que trabalham todos os dias, né? De segunda a sexta. E mais os seus filhos? E mais a filharada, mais a família. São quantos? São, nós hoje somos uns sete, né? Eu com a minha esposa, mais cinco filhos. E todos dependem daqui, todos dependem daqui. Aqui a gente produz a laranja, a gente produz aquilo que a gente não produz em escala comercial, mas a gente produz o consumo, né? O consumo da família com os trabalhadores. Ou seja, almoço, o movimento da... Que tem as galinhas, né? Tem a galinha, produção de carne e ovos, Tem uma pequena produção de alevindes, que é peixe, que é o peixe. E de tudo a gente mexe um pouquinho, tudo a gente cuida um pouquinho. Da galinha a gente já aproveita até o esteco, já leva para a própria planta. Quer dizer, você já tem o porco, que é o suíno, né? A carne já serve para alimentação. Há uns cinco, seis anos aí eu vim ver. Vim ver o resultado e melhorou, porque eu também comecei, nós mesmos, começamos a comercializar parte do nosso fruto. Então a laranja com o limão, que é nessa hora, dessa comercialização também, e o outro ajuda. E os parceiros cíticos que a gente sempre fala, a nossa linguagem aqui do campo, parceiros cíticos, que é o limão e a tangerina, é nessa hora que elas ajudam. Ajuda na renda, né? No mercado, porque você tem outra opção de fruto, né? Não só a laranja em si, mas tem o limão e a tangerina. Então é nessa hora que ajuda. Então com isso vem uma renda melhor, porque você começa a diversificar e você começa a se estruturar no ramo. A laranja, eu vou dizer pra você, que ela, em 100%, ela vai pra 80%. Ou vamos dizer 70% laranja, 15% tanja e 15% limão. Ou seja, os outros são auxiliando, mas o principal é a laranja. Qualquer lugar que você chegar, você vai ter a venda da laranja em primeiro lugar. Você nunca vai ver dizer, lá vem o carro do limão. Não, você não vê. Agora lá vem o laranjeiro, lá vem o carro da laranja. Aí sim, aí você vê. E no próximo programa, a gente continua acompanhando a repórter Cissa Ramalho, que nos mostra o mercado Ver o Peso, a maior feira livre a céu aberto da América Latina. Tem produto de todo tipo, inclusive madeira. E pros que querem começar um negócio com madeiras, vale conhecer os tratamentos que podem ser feitos pra evitar o apodrecimento e dar mais tempo de vida útil à madeira. É o que a gente confere agora. A madeira é matéria-prima de muitas construções, cercas, galpões e até casas. No passado, era usada madeira de lei, mas com a restrição à retirada das florestas, entraram em cena árvores exóticas, como eucalipto e pinos. Só que pelas características, este tipo de árvore tinha menor resistência. O problema só foi resolvido com o tratamento ou autoclave. Esta empresa fica no município de Aurora, na região do Alto Vale do Itajaí. Desde a chegada da madeira até a entrega são cerca de 10 dias. E pode não parecer, mas muita gente não faz nem ideia de como tudo isso funciona. Cria muita curiosidade nas pessoas, que não é um processo onde a madeira simplesmente é banhada, é um processo industrial. Ela ganha uma garantia, até que pode chegar acima de 15 anos. Mas como uma madeira que talvez duraria um ano ou dois, passa a durar 15 ou até mais, o processo começa aqui. A madeira chega das serrarias e fica secando na parte externa. Depois vai para esta gigante estufa, para controle da umidade. Postar madeira para a secagem, é ligado o fogo, aí entra no processo de banho da madeira para todo o carregamento ficar com a umidade iguais, né? Todas iguais. Aí depois desse processo, que demora 36 horas, aí ela começa a entrar mais vapor. São até 100 metros cúbicos por estufada. Vai mais ou menos uma semana para que a madeira chegue à umidade ideal, entre 15% e 18%. Esta padronização é essencial para um bom tratamento. Porque se secar com o sol, no caso, no tempo, vai encher uma autoclave no tratamento, uma madeira vai penetrar mais produto, outra não, uma vai ficar mais tratada, não, né? O passo seguinte é a autoclave. O tratamento da madeira nada mais é do que a substituição da seiva pelo produto químico. Por isso, as toras são banhadas em uma solução de água e CCA, que é um produto à base de cromo, cobre e arsênio. No caso das toras, a capacidade é de 13 metros cúbicos por vez. Também é possível fazer com madeira serrada. Inicialmente é dado um vácuo para tirar o ar da madeira, depois é injetado o produto. Aí fica um tempo injetando o produto. Esse processo, ele leva três horas, aproximadamente. Aí depois retém de volta o produto. O que sobrar do produto volta para o tanque, no caso. O que muda no tratamento do eucalipto para o pinus é a concentração do produto. O eucalipto é 1.8, que é feito o tratamento, e o pinus é 1.2. Porque o pinus penetra 100%, o eucalipto não. Depois de sair da autoclave, a madeira fica gotejando por 24 horas. Como é um produto tóxico, precisa ser em áreas concretadas. Depois de seco, o produto não sai mais da madeira, nem mesmo se estiver exposto a chuva ou sol. Por isso, a madeira tratada se tornou tão competitiva no mercado. Custa, por exemplo, 20% a menos do que a madeira do norte, que é nativa. A tendência de utilizar a madeira tratada no Brasil está aumentando, visto o cenário em comparação aos Estados Unidos, que, por exemplo, nos Estados Unidos é utilizado a maioria do princípio de construção à madeira. O Brasil ainda é um cenário que tem pouca utilização, cerca de 10%. A gente chegou com essa construção industrializada, trazendo a madeira tratada como uma opção para a construção civil. Isso abriu um mercado gigantesco, sabe? Trouxe confiança das pessoas no produto. Por enquanto, o maior uso é na construção dos galpões, 60% da madeira comercializada pela empresa. Os demais 40% são de palanques e madeira serrada, que podem ser usados para a construção de casas, decks e escritórios. E o ambiente pode influenciar, e muito, na durabilidade. Se ele for colocado num terreno seco, bem drenado, que não vai ter tanto problema com umidade, né? Esse palanque, com certeza, ele vai durar muito mais do que os 15 anos, e muito mais do que em um ambiente muito úmido, né? Onde a gente saiba que tem ali mais umidade, ou que estiver em contato com o enxofre, que é muito comum, e mangueiras para gado. Neste tronco, dá para ver como funciona o tratamento no eucalipto. O autoclave atinge essa parte externa, chamada de alburno, mas não a parte interna, que é o cerne. Por isso, quando uma madeira tratada é cortada, é importante fazer a proteção externa do cerne, para evitar o apodrecimento. Até a gente tem a aplicação de produto químico também, que a gente aplica para ajudar a proteger essa madeira a ter mais durabilidade. Porque a gente sabe que isso se criou também uma insegurança em relação, principalmente ao palanque, né? Pô, meu palanque eu vou botar, mas meu palanque tratado apodreceu, mas aí a gente vai ver a história do porquê, ou ele apodreceu pelo cerne, que a pessoa cortou em cima e apodreceu por cima, ou então está num tipo de ambiente, né? Que tem presença de enxofre, ou outros metais que podem reagir com o produto químico e apodrecer. No caso da madeira serrada em residências ou decks, a recomendação é a utilização da tinta UV para que ela proteja a película superficial. Com estes cuidados, a construção pode durar muito além dos 15 anos de garantia. O tratamento da madeira, ele não aumenta a resistência mecânica da peça, ela simplesmente faz com que a madeira não apodreça. Então, assim, ah, vou comprar uma madeira, vou tratar para deixar minha obra mais resistente, mais forte. Sim, resistente para ela não apodrecer, mas ela não aumenta a capacidade mecânica. Então, tem que cuidar para não confundir as coisas, né? Então, não tem problema, pode deixar a madeira tratada na chuva, não vai sair o tratamento, né? Pode botar o palanque, pode enterrar, não tem problema nenhum. Desde que sejam seguidas as orientações conforme termos de garantia, isso acaba influenciando no processo de durabilidade. Agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você acompanha o grande objetivo da integração dos serviços no campo. Você vai ver ainda as soluções do produtor rural para a falta de água e a alegria de dois jovens que têm feito sucesso na internet como o Agro Casal. Fica com a gente, nós voltamos já! AgroNacional Estamos de volta com o AgroNacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. Para garantir desenvolvimento com responsabilidade, os especialistas do campo dizem que é preciso pesquisar os benefícios da tecnologia e torná-la uma aliada do produtor. Isso pode trazer integração e mudanças no uso da terra. É o que nós vamos ver agora em um trecho do documentário Terra e Sustentabilidade, gentilmente cedido pela Videomakers. Mas como funciona esse sistema? Após a colheita da soja, por exemplo, o agricultor planta o milho, consorciado com braquiária. Assim que o milho é colhido, a braquiária está praticamente pronta para o consumo pelos animais. Eles permanecem por quatro meses nesse pasto de excelente qualidade. Quando chega a hora, a área é dessecada e o plantio feito direto na palhada. Assim, está caracterizada a produção no sistema ILPF. como temos visto, a integração tem como grande objetivo a mudança no uso da terra. Na região litorânea do país, a integração segue o mesmo princípio, mas pelas características do ambiente é um pouco diferente. então esse coqueiral ele está estabelecido numa área de baixada litorânea, que é uma área totalmente de areia. Nesse ambiente, o coqueiro é a árvore, a plantação, a forrageira, uma combinação inusitada do sistema de integração. Ele, além de produtor de coco, ele também é um grande produtor de ovinos. Então ele precisava de uma alternativa alimentar para os ovinos dele. Essa alternativa foi a gliricídia, uma excelente leguminosa. A gliricídia é uma árvore nativa da América Central. Foi introduzida no Brasil com a finalidade de sombrear o cacau da Bahia. Por ser rica em nitrogênio e proteína e se adaptar ao clima nordestino, ela foi introduzida no sistema. É que ela consegue rebrotar através de cortes suscetivos. Você vai cortando, vai cortando e ela vai rebrotando e nunca morre. A gliricídia é a proteína do composto alimentar dado às ovelhas. Era muito mais difícil porque tinha que dar muita ração aos animais. A mistura dessa leguminosa reduziu consideravelmente os custos de produção do seu pina. E essa mistura realmente nos deu a possibilidade de uma diminuição muito grande da ração balanceada. Sem tecnologia a gente não faz nada. se na propriedade do seu pina em Aracaju a tecnologia permite produzir com excelente produtividade na beira da praia, no outro extremo do Brasil, na Praia do Cassino, a integração a dois quilômetros do mar contraria o histórico da região. Muita gente me chamou de louco e de grande quando eu resolvi plantar milho para fazer silagem porque disseram que era botar dinheiro fora que na nossa terra não dava. Já no primeiro ano de manejo Ricardo colheu na terra que não dava 40 toneladas de silagem por hectare mais de duas vezes a média da região. Com esse rendimento a produção de leite quadruplicou. Saiu dos 3 mil para 12 mil litros de leite por mês. No verão a gente entra com milho no inverno a gente entra com pastagem de inverno sempre visando aumentar a produtividade. Depois dessa silagem o azevem irá brotar e servir de alimento para as vacas no inverno. A gente tem que ir atrás realmente das pessoas que sabem o que estão fazendo e o que estão falando. A gente tem muita tecnologia disponível para a gente basta a gente querer usar ela. No próximo programa nós vamos conhecer uma fazenda que é uma ilha verde no meio do cerrado. Esse lugar sobrevive em meio às incertezas da escassez de água e a preocupação com a crise hídrica tem feito com que produtores trabalhem em novo manejo sanitário e tentem soluções para guardar a água da chuva. A escassez tem impactado vários estados afetando diretamente a pecuária leiteira e de corte. O déficit hídrico tem refletido na qualidade da pastagem reduzindo as condições de bem-estar dos animais e nos manejos sanitários. Para esse especialista o pecuarista tem que fazer um balanço das precipitações em sua região e analisar se realmente está passando pela escassez ou se as chuvas estão chegando mais cedo ou mais tarde. Aqui na nossa região diferentemente de algumas partes do Brasil que realmente está tendo problemas de escassez hídrica dificuldade com as precipitações aqui nos últimos anos historicamente ainda permanece com as médias entre 1.300 e 1.500 milímetros anuais. O que está havendo na região na verdade é uma migração do período chuvoso. Ele tem chegado mais tarde e às vezes ele tem se cessado mais cedo também. Mas no período que compreende o período chuvoso ele ainda está dentro das médias. Mas isso não quer dizer que a gente não deva se preocupar com essas questões. Mas aí você se pergunta o que fazer? A resposta é simples prevenção. Nos últimos anos os cenários climatológicos vêm mudando em cada região. Depois de realizar o balanço das precipitações no estado comece a se programar para a próxima produção como a captação da chuva que é uma maneira simples e econômica na correção do solo e com a alimentação dos animais. Basicamente é cuidar dos mananciais existentes nas propriedades cercar as nascentes proteger as nascentes do acesso de animais dos animais naturais da fauna brasileira e dos animais exóticos também. Cuidar desses mananciais e especialmente utilizar técnicas de conservação do solo que com isso ele está protegendo também a água existente na região. Algumas propriedades já utilizam técnicas que valorizam a parte de reuso das águas utilizadas nas instalações e algumas propriedades já têm investido também em técnicas de captação de água da chuva para fazer reserva durante os períodos de escassez. A Embrapa divulgou outras medidas simples e práticas para o manejo hídrico mudando apenas o comportamento como fazer a raspagem do piso da sala de ordenha substituição de mangueira de fluxo contínuo por modelo de fluxo controlado manutenção de piso e programação de detecção de vazamentos a instalação de hidrômetros na propriedade para medir o consumo de água e de cisterna para a captação da água da chuva. E agora a gente vai conhecer um casal jovem que tem a maior alegria de trabalhar no campo eles se chamam Andressa e Daniel são casados e dividem os trabalhos em casa e na lavoura como uma dupla bem antenada eles ainda mostram tudo isso na internet no Youtube eles são o agrocasal A Andressa e o Daniel são filhos de agricultores e aprenderam desde cedo como é trabalhar na lavoura em dezembro do ano passado eles casaram e é claro que as fotos foram feitas na propriedade com as máquinas agrícolas hoje eles moram e trabalham juntos na comunidade do Rio Novo no braço esquerdo a Andressa de 22 anos contou que chegou a ir morar em Rio do Sul mas não se adaptou eu nunca me adaptei na cidade grande porque você ser criado num ambiente desse que é de pura liberdade de natureza de ar puro mudar para uma cidade grande que é tudo fechado para um apartamento eu realmente não me adaptei nem um pouquinho não consegui aguentei apenas seis meses e já voltei para casa com o pai e com a mãe já comecei a namorar já noivei já casei já o Daniel de 23 anos aprendeu com a família o trabalho na roça e por isso preferiu continuar no interior continuei aqui por causa que o meu pai o meu avô todo mundo sempre trabalhou na agricultura e eu gostei desde criança junto desde piazinho junto me criei aqui sempre fui aprendendo agora casados o Daniel e a Andressa dividem os trabalhos melhor 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 preciso não ajuda ela vem sempre está junto comigo e é bem melhor cada um tem a sua função ele agora está cuidando da lavoura que é passar os remédios veneno que são necessários eu ajudo só a capinar por enquanto que não tem muito o que fazer e cuido da casa de trazer a comida de fazer a comida de cuidar por exemplo da tatinha do aipim da horta vamos dizer dos bichinhos também e tudo mais mas fora isso quando é a hora de plantar de arrancar de colher de cortar eu sempre estou junto com ele sempre apoiando e fazendo tudo o que precisa e trabalhar na agricultura é motivo de orgulho sinto orgulho em ser colono como se diz não sinto vergonha e incentivo a quem tem dúvida ou pode ficar na roça que é um lugar bom tem as suas dificuldades como todo lugar tem compensa principalmente se a gente já tiver uma história na agricultura o pai está na agricultura já tem estrutura já fica tudo mais fácil que nem o meu pai sempre vieram criando e só continua o trabalho o seu Hilton é o pai do Daniel ele conta que apoia a decisão do filho de ficar na agricultura eu fico contente porque desde aprendi com o meu pai hoje estou tocando a lavoura que o meu pai começou estamos seguindo tanto eu como meu irmão e fiquemos tudo nós três que somos três irmãos fiquemos aí fico contente hoje em poder ver ele seguindo o meu rumo que eu comecei e aprendi com o meu pai no caso fico muito feliz de ver eles hoje tocar aí a propriedade já estou até deixando mais eles aí se virando e tocando estou sempre junto por aí ajudando apoiando como se diz e eles vão tocando aí fico muito feliz o casal agora criou um canal no Youtube o objetivo deles é mostrar o dia a dia na lavoura para outras pessoas da região e também do mundo o canal se chama o Agro Casal e ali são postados os vídeos da rotina na lavoura e é assim com esse bom humor que o Daniel e a Andressa continuam o trabalho na certeza que o futuro será entre as máquinas e as plantações é pensamos em ter filhos claro né e eu vou da minha parte incentivar ele a ficar na agricultura né continuar aí vamos trabalhar para isso aí a gente pretende guardar nosso dinheiro para poder comprar nossa própria terra ter nossos próprios implementos ter as nossas coisas também para nós continuar essa rotina essa continuar isso que a gente tem com os pais dele nós ter um dia com os nossos filhos também né de nós já estar mais de idade e estar ensinando nossos filhos a trabalhar na agricultura incomparável não tem nem o que te dizer a liberdade é tudo não tem e por hoje o programa fica por aqui mas já temos nosso encontro marcado porque o mundo agro passa pela tela da TV Brasil eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia tchauzinho tchau